e a sétima luta da noite MMA Amador aqui pelo U.S. pelo SC in combat uma luta internacional do Corner Azul Adrian Uruguaio Eu sou um bandolero onde vou Le dou graças a Deus por hoje estar onde estou E vou seguir com meus tumbados e com meus olhos colorados Eu sou um bandolero como o Mr. Politiquero Eu sou um bandolero como o Mr. Politiquero Que tu queres que eu escreva o assimilha mentira É que o D.E.A me tem na mira Eu sou claro, claro, meus impuestos pagam Critican se trabalho, criticam se sou baixo E eu vou em primeiro e me tratando em segunda A gente não lhe encanta como o negro sumado Adrian Uruguaio tem 24 anos Estreante, equipe Falcão Tem 1,75 de altura 57 quilos Então tá aí, esse é o resumo Resumo para o Adrian Vamos chamar agora O... Corner Vermelho Pela sétima luta Enfrentando o Adrian Franklin Amorim Off screen Mexa Nem ogenic Enfrentando-se ell I need a minute to myself You will never get to me What can't be done, I'll do myself Watch your eyes, watch your fall Watch your losing control Watch your eyes, watch your fall Now I'm about to fight Watch your eyes, watch your fall Watch your losing control Watch your eyes, watch your fall Now I'm about to fight Face the pain, no escape in your step to this Face the pain, face the pain Ripping me into pieces Face the pain, no escape in your step to this Face the pain, face the pain Ripping me into pieces Face the fear in front of me I see the image of myself So I can't wait Franklin Franklin O árbitro da luta é o Celso, Celso Júnior Árbitro central, Celso Júnior Aí vamos lá para essa luta Começar o primeiro round Essa luta importada aí do... Vamos ver como é que vai... O Adrien aí que é o... Da onde que é o Adrien mesmo, Júnior? É... O Adrien é uruguaio Uruguaio, uruguaio aí, ó 24 anos É da equipe Falcão, ele mede 1,75 Falcão, bem que eu vi mesmo ali o Falcão Falcão já lutou, UFC Treinou na chutebox E o Franklin Amorim tem 25 anos Um ano só mais velho Estreante CT Power Joinville Aí o... Os dois estão estudando bastante Agora meteu um frontalzão ali no rosto Mas está com a guarda baixa, né? Com a guarda baixa chamando ele para o ataque Mas ele está rodando bem O Franklin está controlando bastante a distância E o Adrien está... O Adrien está até... Veio que se embolou ali, caiu junto O Franklin agora ali, pelo jeito, vai começar a bater E o... O Adrien está bem perdido, né? A entrada do Adrien foi bonita Com a música do Veloz e Furiosa O Júnior lembrou aqui Mas... Está tomando um sufoco ali Está tentando ele na meia guarda Meia guarda aberta daqui a pouco Está entrando, está entrando muito Está entrando bastante golpes Sem defesa alguma Ele está com a guarda aberta Nem fechou a meia guarda Se o Franklin fosse um pouco mais... Quisesse, né? Passar a guarda Ele teria passado Pegou o picho Ele já está ali na montada E agora continua batendo Já está... Essa luta não vai passar de quase agora Caiu, caiu... Caiu o protetor vocal Mas o... O Adrien ali... Já... Já desistiu ali Já se fingiu de morto Finalizou Se fez de morto já ali Já... Acho que foi... Entrou muito, né? Entrou muito É, mas ele está bem perdido Ele já desistiu ali Esse que o pessoal gosta de lutar Tem o sonho de ser lutador Mas ali dentro O bicho pega, né? Ali dentro Não é para qualquer um Não, né? Treina, treina Luta, faz Mas quando chega ali... Não, ali o bicho pega Ali não tem para onde correr, né? Como eu falo ali Olha, tomou bastante golpe Tomou, ele está... Como dizem... Foi para a Nárnia Foi, foi para a Nárnia Foi para a Nárnia Entrou no guarda-roupinha ali Viu o leão Agora está vendo o médico Coitado A gente brinca aqui Mas é... É sério O negócio faz parte da luta, né? A gente brinca Porque eu, na verdade Estou acostumado com isso A vida inteira, né? É nocaute Levanta E... Vê umas estrelinhas Volta Volta, é bem isso Vai com outro planeta Volta Opa, para cá, para cá E aí, agora é esse Vamos esperar o oficial Esperar o resultado oficial Dos juízes Sétima luta SCM Combat MMA Amador Aos dois minutos e um Por desistência Vencedor Franklin Amorim Aos dois minutos e um Aos dois minutos e um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma